Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês E hoje eu vou gravar um vlog um pouco grande de muitos dias A minha rotina do que eu fui fazendo esses dias Então eu vou deixar o vídeo com vocês Ah, eu quero também dar um aviso para vocês Que agora a gente tem um Instagram Vai estar aparecendo aqui na tela o nome do nosso Instagram É mariaclara__12__oficial Vai lá, segue que tem muito conteúdo legal Tá bom gente? Então fiquem aí com o vídeo Bom gente, terminei de arrumar Dar uma ajeitada no quarto Pelo menos na cama Que agora vai dormir porque já está de noite Então vamos lá Até amanhã gente Bom, estou aqui no supermercado E eu vou gravar um pouquinho para vocês Porque eu estou aqui puxando o carrinho Já é outro dia E hoje estou com a lista aqui na minha mão E eu vou mostrar para vocês Então bora lá Primeiro eu vou pegar o refrigerante Então bora lá pegar Vou pegar um de dois litros e meio Vou pegar uma água com gás também Lixo Acho que não tem água com gás Grande Lixo Vamos procurar um saco de lixo Aqui não tem Gente, aqui deve ter em algum Esse daqui será que é saco de lixo? É um saco de lixo, vamos ver Gente, mas e agora? De quantos litros? Ah gente, vou pegar esse Qualquer coisa Minha pai falou alguma coisa comigo Vamos para os pão de queixas congelados Isso mesmo, bora lá Acho que não vai ter Tem salgadinho Mas não tem Pão de queijo Eu acho Vou lá do outro lado ver Peguei um Filé de peito aqui Eu não sei se é exatamente esse Mas eu perguntei para o meu pai Agora, gente Eu vou comprar um carrinho da Hot Wheels Bora lá escolher comigo Um já chamou minha atenção Que foi esse Não sei se está dando para ver Mas eu também gostei desse Não estou dando para ver Mas esse carrinho Olha esse, que lindo Acho que hoje eu vou pegar ele Esse também está muito bonito Olha que lindo Bom, gente Eu peguei aquele carrinho roxo mesmo E eu acho que a gente vai para outro supermercado Então, bora lá Gente, já estamos aqui no outro supermercado Mas como eu não vou pegar nada Eu acho Eu não vou gravar muito para vocês Porque não tem rede de gravar Mas Desculpa, não está olhando muito para a câmera Porque eu estou boidinha, sabe? Mas a hora que eu chegar lá em casa Se tiver mais alguma coisa para fazer Eu mostro para vocês Bom, gente Agora eu vou dar uma limpada Minha mesinha, né? Já é outro dia, gente Já é outro dia aqui nesse blog De não sei quantos dias que eu estou fazendo Minha mesinha Minha mesinha que é assim Antes Pera aí, deixa eu tirar mais do que Antes da minha mesinha E agora vamos ver o depois Aí eu vou mostrar para vocês Passo a passo do que eu vou fazer Primeiramente, gente Eu tiro os fios que estão aqui no computador Eu já tirei alguns Opa, aqui não está querendo focar Mas olha aqui Eu vou tirar do microfone E depois eu vou tirando as coisas aqui em cima Deixa eu ver Isso aqui tem impressora Deixa eu tirar também Pronto, gente Estou tirada Isso aqui é do computador mesmo Então eu vou deixar E agora vai ser o desafio De tirar o computador da mesinha Para depois a gente limpar Bora lá, gente Vamos tirar aqui o computador Gente, é... Ali eles fizeram um furo ali E eu vou tentar passar os fios Para ficar tudo organizadinho Porque senão fica muito fio Em cima da mesinha Então também Isso também é uma omissão Então eu vou tentar também Eu já vou ir tirando Para já ficar tudo Tirei Agora vamos tentar tirar essas coisas aqui de cima Bom, gente Olha Esse daqui é o buraco que eu falei para vocês Para me enfiar o fio ali Como vocês podem ver Também tem outro E a mesa está muito suja Acho que... Ó, gente Aqui no vídeo Não dá para... Aqui, ó Deu Está muito sujo Porque eles foram Furar aqui E fez... Está muito sujo Então eu vou limpar Vamos lá pegar Bora começar a limpar Gente Finalizado, gente Olha Olha Aqui está sem o teclado E sem o mouse Mas eu terminei aqui De passar os fios Ainda tem que dar uma ajeitada aqui Porque está meio bagunçado Mas não tem os fios mais aqui Ali está bom demais Aqui a impressora Eu consegui conectar certinho Só que eu tenho que dar uma arrumada Nesses fios Para não ficar aparecendo tanto Porque olha aqui, gente Olha o tanto de coisa que tem aqui Aí eu ainda tenho que conectar O microfone É... A webcam O teclado Essas coisas Mas aí eu mostro para você Bom, gente Esse foi o nosso vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal Aqui embaixo Compartilha para todo mundo Para a gente chegar aos 200 inscritos A gente já chegou aos 130 Muito obrigada Também agradeço a Deus Por... Essa conquista Fiquem com Deus E tchau Até o próximo vídeo, gente Bom, gente Tchau E aí